Muitos fãs de Dragon Ball dizem que o Kid Buu é o Majin Buu que tem a melhor regeneração pelos seguintes motivos Mas será que usando apenas esses argumentos dá pra gente cravar aqui que a regeneração do Kid Buu é bem mais eficiente De que é dos outros Bulls? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje Então como eu sempre peço, já eleve o seu Ki e se prepara que o Super Kamen Rider já vai começar Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamen Rider no like Pra dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações Pra ficar por dentro de vídeo, notícias, análises, curiosidades, opinião e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball Também faz o seguinte, deixa aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre esse assunto Você também acha que o Kid Buu é o Buu que tem a melhor regeneração porque é o original ou você acha que não? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião Bom galera, vamos lá Como disse lá no começo do vídeo, pra justificar que o Kid Buu tem a melhor regeneração entre os Majin Buus A galera utiliza três argumentos Que são o seguinte O primeiro é que o Kid Buu é o Majin Buu original Beleza? E que pra mim até faz até algum sentido Mas não totalmente assim Quando você começa a analisar algumas coisas que eu vou citar aqui no vídeo Você vê que não faz total sentido assim, beleza? O segundo argumento é de que o Kid Buu resistiu a um super Kamehameha do Goku transformado em Super Saiyan 3 Ele conseguiu se regenerar depois de receber esse grande ataque do Goku Também faz sentido Mas a gente não deve só analisar É só voltar os olhos pra essa cena específica, beleza? E o terceiro argumento que pra mim é o que menos faz sentido É o que tá no guia oficial Nem sei se tá na verdade, eu nem conferi Mas enfim Dizem que o Kid Buu tem a melhor regeneração porque tá no guia oficial isso aí E a gente tem que tomar isso como certeza Só que não galera Na minha humilde opinião Eu gosto de se basear nos acontecimentos do mangá Que é a obra original De onde saiu todas as informações que a gente conhece até os dias atuais E baseado nisso daí, né? Baseado nos acontecimentos Baseado nos fatos É que eu vou começar a traçar aqui essa análise Pra gente entender, né? Se o Kid Buu tem ou não tem a melhor regeneração Entre os Majin Buus Ah, Rafael, mas como dá pra saber qual Majin Buu tem a melhor regeneração Já que você desconsiderou o guia oficial? Calma, calma, Jovem Sérgio Calma, que eu já vou explicar Mas essa foi uma excelente pergunta Por quê? Porque na minha opinião A melhor forma de analisar, né? Qual desses Majin Buus tem a melhor regeneração É através de quê, galera? São através dos feitos, dos personagens Que essa sim é a melhor forma A gente analisar aqui com quem eles lutaram De qual forma Quanto tempo demorou pra eles se regenerarem E isso, pra mim, é o que conta, né? Pra gente traçar aqui essa análise E baseado nisso A gente vai voltar lá no primeiro Majin Buu A aparecer pra gente na história de Dragon Ball Que foi o quê? Que foi o Buu Gordo O Fat Buu E o Fat Buu Ele tomou aquela explosão do Vegeta, né? O Vegeta se autodestruiu E deixou ele em pedacinhos pequenininhos Não deixou ele transformado em pó A galera se confunde muito Que o Vegeta transformou ele em poeira cósmica Não foi isso Ele transformou ele em vários pedacinhos Tem até um vídeo que eu fiz aqui no canal Que eu vou deixar aqui no card, beleza? Então o Majin Buu O Fat Buu Ele retornou de todos aqueles pedacinhos E voltou a ser o Fat Buu Todo inteirão lá Tranquilaço, beleza? A gente passa agora Pro próximo Buu, né? Que é o Super Buu E o momento que o Super Buu sofreu mais danos Foi quando ele lutava contra o Super Gotenksi Dentro da Sala do Tempo Que foi essa parte aí, né? Que ele sofreu aquele ataque kamikaze do Super Fantasma E ficou em pedacinhos E após isso aí O Piccolo e o Gotenksi Começaram a atirar, né? Naqueles pedacinhos que sobraram E sobrou apenas fumaça Que foi de onde ele conseguiu se regenerar Então o Super Buu retornou da fumaça, galera Então você já percebe aí Que o alto nível de regeneração do Super Buu Também era muito grande Assim também como o do Fat Buu Agora pulando para o Kid Buu lutando contra o Goku Que foi o argumento que eu citei no começo do vídeo Esse foi também uma situação de extrema regeneração Porque ele tomou lá um Kamehameha Do Goku transformado em Super Saiyan 3 E ficou com umas partes ainda inteiras E depois ele levou o segundo Kamehameha De onde ele conseguiu se regenerar Através de pedacinhos Agora eu pergunto para vocês Qual é a diferença da regeneração Entre esses Majin Buus? Qual desses Majin Buus tiveram dificuldades Para se regenerar Através desses danos que foram causados nele? Eu citei aqui os principais danos, tá galera? Então assim A gente percebe que não tem uma diferença O Fat Buu retornou dos pedacinhos O Super Buu retornou da fumaça E o Kid Buu retornou de pedacinhos também Então a gente não consegue traçar aqui A gente não consegue cravar exatamente Baseado nesses feitos Qual desses Majin Buus tem a melhor regeneração Até porque galera Eu vou citar para vocês uma coisa Que quase ninguém possa ter percebido Se você é craque nesse tipo de coisa Você pode ter percebido Que é o que? Que são os adversários que esses Majin Buus enfrentaram Porque o Fat Buu como eu citei aqui Enfrentou o Vegeta Super Saiyajin 2 O Majin Vegeta Super Saiyajin 2 Que era mais fraco do que ele O Super Buu Quando foi despedaçado pelo Gotenks Estava enfrentando um Gotenks Que era mais fraco do que ele O Gotenks estava transformado em Super Saiyajin ainda E o Kid Buu a mesmíssima coisa galera Ele estava enfrentando um Goku Super Saiyajin 3 Que naquele momento estava abaixo do nível dele Eu vou explicar isso um pouco melhor mais a frente nesse vídeo Beleza? Mas vamos para o outro argumento Que a galera também utiliza bastante Que é o seguinte Ah mas Rafael O Super Buu e o Super Buu Gohan Demoraram para se regenerar e ficaram machucados Bom galera Isso faz até sentido Eles realmente ficaram machucados Quando lutaram contra Gohan Quando lutaram contra o Vegeta E quando lutaram contra o Gotenks Super Saiyajin 3 Agora eu pergunto novamente para vocês O que esses adversários do Majin Buu Que eu citei aqui agora tem em comum Bom Eles são ou mais poderosos Que o Majin Buu que eles enfrentaram naquele momento Ou estão no mesmo nível No caso do Gotenks Super Saiyajin 3 Ele se encontra ali Mais ou menos no mesmo nível do Super Buu E por isso ele conseguiu ferir o Super Buu Daquela maneira O próprio Piccolo revela isso daí Que ele mexeu até com o psicológico Com o mental do Super Buu E enquanto ao Gohan e ao Vegeta Eu nem preciso falar né galera O Gohan humilhou o Super Buu Por isso ele conseguiu apenas Socando e chutando Ferir bastante ele E a mesmíssima coisa o Vegeta Ele estava muito acima Do nível do Buu Gohan Então por isso ele também Apenas com um soco e chute Ele deixou o Super Buu Gohan Totalmente arrebentado Então essa é a justificativa É porque os adversários Eram mais poderosos Ou se encontravam ali né Mais ou menos no mesmo nível Agora quem estava baixo Jamais conseguiu ferir O Majin Buu da forma Que eles ficaram feridos Após levar esse sacode Do Gotenks Do Mystic Gohan E do Vegeta Outra coisa a se perceber É que nenhum desses Super Guerreiros Que eu citei aqui agora Lançaram Uma rajada aqui né Um super golpe Com todas as suas forças Na direção Do Super Buu E nem do Super Buu Gohan A gente percebe que Quando o Gotenks Ia lançar um Kamehameha Para cima do Super Buu Ele perdeu o poder Do Super Saiyan 3 E depois a fusão Se desfez A mesmíssima coisa Com o Mystic Gohan Ele chegou lá Apenas deu socos E chutes Não disparou Nenhuma rajadinha de Ki E muito menos Um Super Kamehameha Contra o Super Buu E o Vegeta Também a mesmíssima coisa Ele não lançou Nenhum super golpe Na direção Do Super Buu Gohan E na minha opinião É justamente Por causa disso Que a gente não pode Se utilizar Se escorar Desse argumento De que o Kid Buu Só seria morto Pela Genkidama Porque nenhum Desses guerreiros Que tinha o mesmo nível Ou que era muito Mais poderoso Do que os próprios Majin Buus Super Buu E Bu Gohan Lançaram Rajadas Ki Lançaram super golpes Contra esse adversário Então não tem como A gente analisar Esse tipo de coisa Baseado nisso E quando eu falo Super golpe Galera É aquele golpe Que o cara fica esgotado Que o cara fica tão moído Que ele chega a desmaiar No caso O que aconteceu Com o Gohan Lá contra o céu Ele deu aquele Super Cameraman E ficou desacordado Por quê? Porque utilizou Toda a sua energia Ah, mas Rafael O Kid Buu Existiu a explosão Do planeta Terra Bom galera Bom galera Se for esse o argumento O próprio céu Também causou Uma explosão Que seria capaz De explodir O planeta Terra Lá na saga céu E o mesmo céu Conseguiu retornar disso E o céu galera Tem a geração Muito menor Do que a do Kid Buu Do que a do Majin Buu Do que a do Fat Buu Do que a do Super Buu Então não dá pra usar Esse argumento De que o Kid Buu Resistiu a explosão Do planeta Terra Sendo que o céu Também resistiu E isso sem contar O Freezer Na Meku Z Ele resistiu A explosão Do planeta Na Meku Z Então não dá pra gente Traçar né Esse argumento Como um argumento Que vai definir O Kid Buu Como o Buu Que tem a melhor Regeneração Entre todos Ah, mas Rafael O Goku Super Saiyan 3 Tá no mesmo nível Que o Kid Buu E mesmo assim Não conseguiu derrotar O Kid Buu Com o Super Kamehameha Beleza galera Mas como Acabei de citar aqui agora O Goku em momento algum Usou todo o seu poder Naquele Kamehameha Contra o Kid Buu Você pode até achar Que foi isso aí Pelo tamanho do Kamehameha Mas a gente percebe Que após dar um Kamehameha O Goku continua lutando Com o Kid Buu Durante um bom tempo E depois ele dá Um outro Kamehameha Que despedaça o Majin Buu E ele fica esgotado Por causa Da transformação Não porque ele utilizou Esse Kamehameha É muito perceptível Essa cena Além do fato que O Goku galera Não tá no mesmo nível Como eu citei lá No meio do vídeo Ele não tá no mesmo nível Que o Kid Buu E mesmo que ele tivesse A sua transformação Ela suga muita energia Então se ele tivesse No mesmo nível Quando começou a enfrentar O Kid Buu Após esse Super Kamehameha Ele já não tava mais Então ele foi descendo Porque a transformação Como a gente sabe Suga muita energia E o próprio Goku E o próprio Goku Admitiu que ele errou No cálculo Por que ele errou No cálculo Porque ele achava Que ele tinha a força Do Super Saiyan 3 Quando ele tava morto Quando ele tava no outro mundo Só que ele estava vivo Então não era a mesma força Desse Super Saiyan 3 Tem essa diferença ainda E ele também precisava Ele citou que precisava De um minuto Pra reunir força suficiente Pra derrotar o Kid Buu Então com essa força Talvez Eu vou deixar isso Pra dar certeza Em outro vídeo Mas eu vou deixar Aqui nessa dúvida Talvez Ele derrotaria o Kid Buu Usando essa força Que ele tinha Lá no outro mundo Enquanto ele estava morto Então não dá pra gente Se escorar nesse argumento De que o Kid Buu Se regenerou De um Super Kamehameha Do Goku Super Saiyan 3 Com todo o seu poder Sendo que não foi Com todo o seu poder E sendo que o Goku Estava no nível Abaixo do Kid Buu Então por isso Que o Goku Não conseguiu Derrotar lá O Kid Buu E por isso também Que o Kid Buu Conseguiu se regenerar Desse Super Kamehameha Porque o Goku Estava no nível Abaixo do dele Mas é claro Que essa é só A minha humilde opinião É claro Baseada Nos fatos E acontecimentos E feitos do mangá Que é a obra original Mas agora Eu jogo na mão de vocês O que vocês acham? Vocês ainda continuam achando Que o Kid Buu Tem a melhor regeneração Entre os Majin Buus Porque por esses feitos Que eu citei Aqui nesse vídeo Na minha opinião Tá todo mundo igual Todo mundo se regenera Da mesma forma Se o Kid Buu Tiver alguma vantagem É pouquíssimo assim Mas não tem como a gente saber Até porque Como se o Goku Estava no nível Abaixo do próprio Kid Buu Mas deixa aqui embaixo Nos comentários O que vocês acham? Deixa a sua opinião Beleza? Que é muito importante Aqui pro canal Muito obrigado Por me acompanhar Até o final desse vídeo Eu fico por aqui E pra vocês 2, 3, 1 5, 6, 1 8, 2, 3, 2 2, 3, 2, 3, 2 2, 3, 2, 3, 2 3, 2, 3, 2, 3, 2 Legenda por Sônia Ruberti